Renata e Roberta nasceram no mesmo dia. Vocês são tão diferentes que não poderia comparar uma com a outra. Cresceram juntas, sem imaginar que não são irmãs por parte de mãe. Claro, nem minha filha. Um segredo escondido num passado de crimes, traição e mentiras. É que tudo que eu fiz tenha valido a pena. Quando me apaixono. Estreia dia vinte, nas novelas da tarde do SBT. Minha filha.